Olha só gente, quem é da antiga aí? Curte baile antigamente, há 10 anos mais ou menos, da antiga. Vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindos ao funk, mas respeita a antiga que não tá de bobeira pra ser. Antigamente, a moda do baile funk era assim ó, eram as danças, dança da bondinha, lembra? Dança da cabeça, dança do real, mexe com a bunda que eu mexo. Antigamente, hoje em dia, são os passinhos, é passinho pra caramba, no passinho dos prostitutos, no passinho do moleque viranha, é do pé no passinho, é passinho pra caramba. Aí o cara falou, crel, tu tem que fazer um passinho também, eu falei, não sei não, eu já tenho um, crel, não, tem que ser outro. E me botaram aqui pra pagar esse mico pra vocês. Tá rindo? Ele riu porque não é ele que tá rindo. Esse é o meu passinho, hein? O meu passinho. Saiu mesmo. Elas ficam doidas com o meu novo sucesso, agora em bicicleta, no passinho do Michael Jackson. Elas ficam doidas com o meu novo sucesso, agora em bicicleta, no passinho do Michael Jackson. O meu novo sucesso é o meu novo sucesso. O meu novo sucesso é o meu novo sucesso. Puxa, puxa, solta, solta, puxa, solta, puxa, solta Puxa, solta, puxa, solta, puxa, solta, solta, puxa, solta Segura, DJ! Segura!